Núveis no cigarro, nervos no que eu vejo Eu peço perdão em cima do João Tua beira está a mudei com o escarabão Eu sinto as pragas todas no teu vas Ela pede para eu descer até ao chão Eu deixo até que até não me sujo o canto Tô a dançar e tô a pensar em ti A vida tá a passar e eu tô a passar-me aqui Achá lá que as carpideiras não cantem pra mim Espero que eles batam na madeira quando pensarem em mim Bato na madeira quando pensas em mim Bato na madeira quando pensas em mim Passo a vida a ver cruzeiros a passar aqui Passo o dia a ver o mundo interpassar por mim Não há futuro desta leira a dar-te um estrito Faz tudo porque é para ver estar contigo Temos a caminhar em telhas que se vão partir Pra quem lavar o chão se a casa tão querido Eu pus o meu melhor sapato e tô a pisar Terra abatida Eu tive a construir uma casa Salém à porta da saída Eu já só quero abrir as asas Ver passagens que ninguém viu Eu sinto os meus pés a morrer assim Nas aves deste rio Eu só quero partir daqui Só espero que eles batam na madeira quando pensarem em mim Eu vejo que eles batam na madeira quando pensarem em mim Passo a vida a ver cruzeiros a passar aqui Passo o dia a ver o mundo interpassar por mim Não há futuro desta leira a dar-te um estrito Passo tudo por dinheiro para gastar contigo Temos a caminhar em telhas que se vão partir Pra quem lavar o chão se a casa tá querido Como é que é bom soar É bom estar aqui convosco Obrigado 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 Obrigado